Opa, aqui é o Rodrigo Lima do canal Conhecimento Preciso e hoje eu vou mostrar como que você pode fazer borda em imagens e vídeos no Adobe Premiere. É bem simples e para aqueles que não querem fazer no Photoshop, é uma excelente alternativa, olha só como fica o efeito aqui, vocês podem ver é uma espécie de borda, não chega a ser aquela borda como no Photoshop, mas serve exatamente para o mesmo fim. Agora como que eu posso fazer esta borda, eu vou usar aqui o exemplo do, só aumentar aqui o background, eu vou colocar uma imagem para que possamos utilizar como exemplo. Então eu vou usar essa imagem aqui que eu baixei da internet como exemplo do Uncharted. Ela está grande, tudo bem, eu vou só diminuir um pouco aqui para vocês ver um efeito que fica. Então a imagem aqui no template, vamos fazer o seguinte, aqui em effects, vamos digitar red, que é de radial, e aqui temos radial shadow, que seria a sombra. vamos arrastar para a imagem ou para o vídeo. E como vocês podem ver, fica desproporcional quando aplicado na imagem ou no vídeo. Para fazer esse ajuste, vamos fazer o seguinte, aqui está com opacidade de 50%, eu vou deixar sem, vocês podem alterar a cor também, pode colocar branco, sei lá, podem escolher a cor. Então vamos alinhar aqui, ó, aqui, aqui, um pouquinho para cima, aqui vamos ajustar, alinhar, aqui, esse light source, vamos fazer a distância, mais ou menos assim. Aí a segunda sua preferência, e o softness, o softness deixa aquele efeito, esse efeito aqui, já é uma diferença, fica bem legal. Então é exatamente isso, não precisa fazer muitas coisas, não precisa fazer muitos efeitos, basta você aplicar o radial shadow na imagem ou no vídeo também, e aí a partir daí, a imagem vai estar dessa forma. Eu vou só dar uma animada aqui para vocês verem que, que é exatamente que vai aparecer assim. Vamos aqui em motion, position, Vamos botar aqui, vamos botar aqui, deixa eu, sair daqui, arrastar, pronto, aqui, arrastar, aqui, é isso daí, vamos dar um play. Vocês podem ver, aqui, é, mesmo aplicando qualquer que seja o efeito, vai, vai estar essa borda essa sombra na verdade né mas que se torna uma borda independente do efeito que você aplicar vai acontecer porque o efeito radial shadow está na imagem ou no vídeo no caso assim como esses anteriores aqui vocês podem ver que está na no vídeo eu fiquei essa dica pra vocês que eu falo é o se preciso tudo bom com vocês não deixe de curtir compartilhar nossa rede aqui de seu like de seu recadinho é isso comentário inscreva-se no canal para novas novidades em futuros vídeos é isso aí galera um abraço